Os anéis de Saturno são estruturas que sempre fascinaram a humanidade. De todos os planetas do nosso sistema solar, apenas Saturno tem esses anéis bem visíveis. Júpiter, Netuno e Urano também tem, mas são anéis bem menores, são mais escuros e mais difíceis de se ver. Mas você sabia que essa beleza toda não vai durar para sempre? E é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Os anéis de Saturno estão desaparecendo? Os anéis de Saturno vão desaparecer um dia. E isso é consenso entre os astrônomos de todo o mundo. No passado, os pesquisadores pensavam que os anéis desapareceriam após 300 milhões de anos. Porém, os dados mais recentes apontam que será em bem menos tempo, em cerca de 100 milhões de anos. Ou seja, Saturno não terá mais essas estruturas ao seu redor. Quando Saturno é observado, muitos de nós pensamos que esses anéis são estruturas gigantescas. E isso não é verdade. Esses anéis são formados a partir de inúmeros grãos de gelo, poeira e restos de outros corpos celestes como meteoros. Digamos que a formação seja recente, pois os primeiros anéis formaram-se há cerca de 200 milhões de anos. A questão é que essas partículas estão caindo dos anéis de Saturno em direção ao centro de Saturno. Um exemplo seria como uma chuva de poeira espacial e gelo. A velocidade deste evento é surpreendente. Calcula-se que seja cerca de 10 toneladas por segundo. No espaço, as partículas que formam essas estruturas são afetadas por outras estruturas além de raios ultravioleta do Sol. Eles são então atraídos pela gravidade do planeta. Um dos nomes mais importantes da história da astronomia Galileu Galilei, da Itália, foi o primeiro humano a observar os anéis de Saturno em 1610. Na época, ele achava essas estruturas parecidas com orelhas. De sua perspectiva, ele podia ver os lados do planeta em vez dos anéis ao redor. Apenas 45 anos depois, o renomado astrônomo holandês Christian Huygens, que em 1656 criou o relógio de pêndulo, conseguiu identificar essas estruturas que Galileu viu como anéis. Isso porque os telescópios que os cientistas holandeses usavam eram muito mais poderosos que os usados pelos italianos. Séculos depois, a NASA, a Agência Espacial Italiana, a Agência Espacial Europeia, uniram forças para estudar Saturno. A missão Cassini ocorreu em 2005 e foi um feito sem precedentes. A espaçonave robótica Cassini carregava uma sonda chamada Huygens. E este foi um pouso mais distante de um dispositivo terrestre no sistema solar até o momento. A missão, que terminou em 2017, ajudou pesquisadores a descobrir coisas fascinantes sobre o planeta e suas luas. Titã, por exemplo, tem um oceano de metano líquido. O que se sabe até agora sobre essas estruturas que circulam Saturno é que elas não estão lá desde o seu surgimento, com o nascimento do sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Na verdade, são bem mais recentes. Nasceram nos últimos 100 milhões de anos. Pensando em uma escala astronômica, seria bem recente. Já para a humanidade, é uma infinidade. A todos que acompanharam o vídeo, nosso muito obrigado. Não é inscrito no canal? Aproveite, se inscreva e confira os outros vídeos de curiosidades que tem no canal. Um grande abraço a todos e nos falamos no próximo. Um grande abraço a todos e nos falamos no próximo.